Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo aqui com produção linda que eu vou mostrar pra vocês. E a produção de hoje é de encomenda, já tem alguns dias que eu estou produzindo uma encomenda aqui e eu estou correndo contra o tempo porque eu preciso terminar rápido. Então gente, vou usar hoje essas cores aqui, eu vou produzir um jogo de banheiro que ele não é aquele jogo de banheiro padrão, ele vai ser dois tapetes e mais um tapete menor, ele é diferente, mas é muito lindo também. E fica aí de dica pra vocês, se vocês quiserem fazer também, é maravilhoso. E aqui gente, os materiais que eu vou usar são tons de amarelo e caramelo. Olha só, aqui eu vou fazer as flores dessa cor aqui, olha que lindo. Vou passar o verde, depois vou utilizar esse caramelo aqui, vou utilizar também esse amarelo, esse daqui gente, eu não sei qual é o amarelo. Tem muito tempo que eu tenho esse rolo aqui, então eu estou usando ele aos pouquinhos, ele era um rolo de dois quilos e aqueles de dois quilos demoram até utilizar tudo, né? Então eu estou utilizando ele aqui nessa produção, eu espero que dê pra finalizar aqui o meu jogo. E é isso gente, aí eu também vou utilizar aqui, eu vi que eu tenho um tom de amarelo um pouco mais claro aqui, ó. Aí eu vou abrir esse cone aqui de sobrinha, que é o cone do Barbante Pires. Esse aqui é de um quilo que eu comprei e ele veio com cru, rosa pink e um amarelo mais claro. Eu acho gente, que tem, ó, uma diferença, né? Esse amarelo aqui é mais clarinho e esse daqui é um pouquinho mais escuro. Então, me desculpe pelas tosses, eu vou estar utilizando esse daqui pra passar um detalhe no jogo, que eu acho que vai ficar bonito. Porque eu vi aqui, ó, essas minhas esclagens, ó, tem um mais claro e tem outro mais escuro. Aí aqui eu também quis utilizar assim também, até porque, gente, eu tô vendo aqui, eu não sei se vai dar esse rolo, né, pra fazer. Então eu vou tentar utilizar um pouco desse daqui, aí eu misturo e talvez dê. Mas eu vou começar aqui a minha produção maravilhosa. E assim que eu já fizer aqui as bases, eu venho mostrando pra vocês. E aqui as minhas bases já estão prontas. Olha só que lindo que tá ficando aqui. Essa produção em amarelo e caramelo, essas duas cores combinam muito bem. Eu não sei se tá pegando certinho aí as cores, gente, mas esse caramelo aqui é um pouquinho mais escuro do que tá aparecendo pra vocês. Até deu uma escurecida na tela pra ver se resolve, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse daqui é o tapete menor, eu fiz aquela florzinha catavento. Aí eu passei uma, duas, três, quatro, cinco, seis no marrom e todas as outras bases eu fiz assim. Aí passei seis no marrom, mais uma no amarelo e outra no marrom e mais duas aqui no amarelo. Eu amo fazer essa listra aqui porque eu acho que fica tão linda. Olha só, gente, o efeito que dá. Dá um efeito muito lindo no tapete, ó. E agora, deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. E agora eu vou fazer a carreira aqui todinha em ponto alto. Eu vou abrir aqui esse amarelo e vou utilizar esse amarelo mais claro porque eu quero dar um contraste aqui nesse jogo. Aí eu vou passar aqui a carreira de ponto alto no amarelinho mais clarinho e vou voltar e vou fazer o biquinho nesse amarelo mais escuro. Bom, gente, então, eu fiz todas as bases aqui, a quantidade de carreiras iguais. O que muda aqui é a quantidade de flores. E a minha cliente, ela pediu dois tapetes de três flores e um de duas flores. Então, aqui, ó, vai ficar assim o joguinho de banheiro. Olha só. Aqui já estão as bases prontas. E aí, pessoal, se caso ela não gostar da cor, né, se não ficar do agrado dela, não tem problema. Por quê? Daí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer aqui um par de tapete, aí eu faço mais um desse daqui, aí dá pra fazer mais um parzinho de tapete aqui também, né? E aí fica maravilhoso. Aí eu já consigo vender e colocar na minha pronta entrega. Mas, se a cliente gostar, aí vai ficar certo, né, ela vai comprar esse daqui pra poder revender na cidade dela. Esse pedido aqui é anotacado pra revenda, que eu estou produzindo. Então, gente, é isso. As minhas bases aqui estão todas prontinhas. Vou finalizar aqui esse jogo maravilhoso. E aí, eu volto mostrando pra vocês o resultado final. Então, bora voltar aqui a crochetar. Finalizei e vim aqui mostrar pra vocês esse resultado maravilhoso. Já coloquei aqui, pessoal, os três tapetes aqui pra mostrar pra vocês. Mas, olha só como que ficou lindo. Vou ter que mostrar eles, assim, meio amontoado, porque a minha mesa é pequenininha. E eu coloquei a minha câmera no tripé, pra eu ficar com as mãos livres, pra mostrar pra vocês aqui esse tapete maravilhoso. Então, aqui ficou as flores, né, no amarelinho. Daí, aqui, gente, eu passei a cor caramelo ou amarelo. Aí, eu fiz essa listra aqui, ó, que ficou muito bonita. E aí, pessoal, eu tava com medo desse amarelo não dar, né? Aí, eu peguei e resolvi usar o amarelo bebê junto, né? Eu ia passar só uma carreirinha só. E aí, eu achei tão bonito esse destaque aqui dessa carreira, que eu pensei aqui de colocar também a última carreira aqui no bico do tapete. E aí, pessoal, ficou assim, ó, essa lindeza. Ficou muito bonito, gostei bastante. E os meus fios, deu pra fazer aqui esse jogo e ainda sobrou. Então, eu nem utilizei tudo. Se caso a cliente não gostar dessa cor, como eu disse pra vocês, né, que eu não tinha combinado nada com ela, sobre ser amarelo e marrom, aliás, caramelo, eu não tinha conversado ainda com ela. Mas, se ela não gostar dessa cor, eu ainda tenho material que eu consigo fazer mais um tapete daquele pequeno, né? Porque daí vai ser um par desse daqui e um par do mais menorzinho. Esse tapete aqui, ele fica medindo aproximadamente 70 por 50, mas ele pode passar um pouco dessa medida ou também alguns centímetros a menos, dependendo do fio, da tensão de ponto, mas eu sempre tento deixar nessa medida de 70 por 50, tá? E esse modelinho aqui é o tapete mama, que eu faço, assim, desse jeitinho. Quando eu gravei a videoaula dele, eu gravei um pouco diferente. E esse biquinho aqui é o bico do tapete mama. Ele fica muito lindo, fica parecendo uma renda. E ele é um bico bem grande, ele fica 13 centímetros do tamanho dele de circunferência, né? Ele fica, assim, medindo 6 centímetros a 6 centímetros e meio. Então, ele dá 13 centímetros aqui na circunferência. E fica um tapete maravilhoso. O de baixo, pessoal, é igual esse daqui, né? Com três flores. Olha que lindo também que ficou. Eu achei maravilhoso aqui essas cores. Eu acabei de fazer, ficou muito bonito. E esses tons aqui de amarelo ficou muito lindo. Eu achei que ficou mais bonito com esse tom aqui de amarelo bebê do que se fosse só com um tipo de amarelo. Esse daqui eu achei que ficou muito lindo. Ele deu um detalhe a mais pro tapete. E aqui eu vou mostrar pra vocês o mais menorzinho de todos, né? Que é com duas flores. Mas ele não fica pequeno, não, gente. Ele fica um tamanho super bom. E olha só como ele fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Dá até pra fazer tapetinhos assim pra vender também. Fica muito bonito. E quando eu vou fazer a tampa do vaso, eu apenas diminuo uma carreira aqui, né? Porque eu passei dez carreiras. Eu apenas diminuo uma carreira. E aí já dá certinho na tampa do vaso. Aí eu faço a redinha. Mas aqui como a cliente optou por um tapetinho, então eu fiz um tapetinho aqui pra ela. E mais dois tapetes assim, né? Olha só. Ficou muito bonito aqui esse resultado. E esse tapete, gente, ele fica maravilhoso no chão. E eu espero que ela goste dessas cores aqui. Vou falar aqui pra vocês o valor de venda que eu cobrei pra fazer esse daqui. Eu cobro, pessoal, 25 reais pra fazer cada tapete desse, que é 70 por 50. Então aqui dois tapetes dá 50 reais. Aí nesse tapete aqui de duas flores, eu cobro 20 reais. Então aqui o valor do meu jogo foi 70 reais. Peguei aqui minha câmera na mão, porque ele vai ficar melhor pra eu mostrar mais de longe pra vocês. Então o valor que sai esse jogo aqui é 70 reais. E eu também vendo a 70 reais aqueles jogos de banheiro padrão. Vou deixar algumas fotos desse mesmo modelo, só vai mudar a cor. Vou deixar algumas fotos aí na tela pra vocês de jogos que eu já fiz, igual desse modelo aí, só que eles têm tapete, encaixe do vaso e tampa do vaso. Aí eu também cobro 70 reais, né? E assim também, do jeito que a cliente pediu, também 70 reais, tá? Esse valor, pessoal, bem abaixo, né? É porque essa cliente tá comprando de mim pra poder revender na cidade dela. Então eu tenho que vender no mínimo possível. E é por isso que eu cobro esses valores. E eu gostaria de dar um aviso aqui pra vocês, que é da fábrica do Barbante Pires, aonde eu compro os meus barbantes. Pessoal, tá tendo promoção de 10% de desconto. Então se você tá precisando comprar barbante, barbante direto da fábrica e você ainda não tem CNPJ, saiba que você consegue comprar na fábrica do Barbante Pires. Vou deixar pra vocês a foto da promoção, tá? E aí vocês usando o meu cupom ALINE10, vocês vão ter ainda 10% de desconto. O barbante já é um preço maravilhoso. E ainda vocês vão conseguir 10% de desconto com o meu cupom, seguindo também o Instagram do Barbante Pires, que eu deixo aqui abaixo na descrição do meu vídeo. E também no primeiro comentário fixado, é só vocês clicarem em cima e seguir o Instagram do Barbante Pires, mandar a foto pra eles no WhatsApp. Tem o WhatsApp aí pra vocês. Eu vou deixar uma flecha vermelha sinalizando. Aí vocês mandam pra eles. E também compartilha com alguma amiga sua do WhatsApp, aquela amiga que crocheta também. Compartilha com ela pra ela ver essa promoção. E depois de indicar pra uma amiga sua, aí é só você usar o meu cupom ALINE10. E aí sim, pessoal, vocês vão estar garantindo os 10% de desconto, que é muito desconto. A cada 100 reais que você compra, você economiza 10 reais e vai pagar só 90. Então, isso é maravilhoso. E as compras, pessoal, são acima de 250 reais, tá? Então, aí vocês vão ter um descontinho maravilhoso, né? Vai dar pra comprar muito barbante. Ainda mais se você quer se preparar pro fim do ano, que fim do ano vende muito tapete, é muito bom pra vender. Porque todo mundo quer deixar a casa linda, cheia de crochê, ou quer presentear alguém. Então, já é bom você ir investindo num estoque pra ir garantindo barbantes, guardando. Pra quando chegar o fim do ano, pessoal, que sempre aumentam um pouquinho os barbantes, você já tem o seu estoque que você pagou barato. Então, você vai estar lucrando mais por cada tapete que você for fazer e for estar vendendo, tá? Então, não se esqueça, se você quiser estar comprando e participando dessa promoção, ela vai se encerrar logo, tá? No dia 18 vai estar se encerrando. Então, aproveita pra comprar antes desse dia, tá, gente? Então, é isso, pessoal. Eu também já fiz o meu pedido lá na fábrica do Barbante Pires, que logo, logo vai estar chegando aqui. E, gente, eu fiz um pedido muito diferenciado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Quando chegar aqui em casa, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser gravar pra vocês. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse trabalho de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu comentário e me dizer o que você achou desse jogo lindo. E se você quiser fazer também, faça, que eu tenho certeza que você vai vender. Que nem nessa produção aqui, eu nem utilizei cru e eu sei que tem algumas regiões que é mais difícil de vender, né? Quando tem o Barbante cru. Então, essa daqui é uma dica muito boa, é uma ideia maravilhosa que dá pra você fazer com as cores que você tem aí na sua casa. E eu vou dar outra dica aqui pra vocês, tá? Que se você tá iniciando no crochê ainda, é meio difícil tá combinando cores. E tem coisas que são bem fáceis e a gente não se atenta logo, né? De perceber isso. Mas, se você não tem amarelo aí na sua casa, vou passar algumas cores aqui que vai combinar, tá? Você pode utilizar vermelho. Por exemplo, fazer aqui as flores vermelhas e aqui também, tá? Rosa. Azul. Nossa, azul ficaria lindo. Preto também ficaria muito bonito. Então, se você tem qualquer tipo aí dessas cores, vai combinar muito bem com esse tom que tem aqui, tá? E se você não tiver, por exemplo, o tom de marrom aqui, o caramelo, você pode substituir por preto. Preto fica maravilhoso. Marrom café. Vai ficar lindíssimo. Qualquer cor escura que você utilizar vai ficar lindo. porque nem sempre vocês têm a mesma cor na casa de vocês e não é por isso que vocês vão deixar de fazer, né? E se vocês não conseguir fazer esse modelo, faz um modelo que você já conhece. Só tenta utilizar aqui a mesma pegada aqui, né? Do jeito que eu distribuí aqui as cores e o trabalho de vocês também vai ficar muito lindo, tá? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Tchau!